Aplausos 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 E no peito guardou Cheio da paz e tenda Marajá voando a sempre cor Durmo, cheio, abenço Todos vão encontrar Mas o sol me cantou Calda, vela e cruz Sonhas, honras, colar Mundo e feio Terras de permissão Mar, que império, mil almas Por pau de carne, ele em Mazarão Faz a terra e graio Tirei forte a morte Que sorte é de cair A terra, amor E no peito guardou Cheio da paz e tenda Marajá voando a sempre cor Marajá voando a sempre cor A CIDADE NO BRASIL